Fala, torcida Tricolor, eu me chamo Thiago e sejam muito bem-vindos ao seu canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Mais uma besteira dita por um corintiano. A bola da vez agora é o presidente Duílio Monteiro. Vocês acreditam que ele teve a coragem de dizer que a classificação do São Paulo não foi merecida? Ele queria que a partida tivesse ido para os pênaltis e, segundo ele, nos pênaltis o Corinthians iria passar. Duílio quer a anulação da partida, torcida, é isso mesmo. Ele queria que anulasse o jogo, alegando que o gol do Lucas foi de mão e o VAR teria que ter chamado para anular o gol. Senhor Duílio, o que eu tenho para falar para você é que o seu time foi amassado. O São Paulo atropelou o Corinthians. É uma vergonha esses corintianos continuar tentando tumultuar o ambiente do São Paulo, querendo a anulação de jogo, falando que foi roubado, que foi mão de Lucas. Esquece, o São Paulo já passou de vocês. Vamos disputar a grande final contra o Flamengo. E outra coisa, o São Paulo foi melhor que o Corinthians na casa do Corinthians também. Eu não sei por que esses corintianos estão até agora reclamando. Torcida Tricolor, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O Duílio está certo? O São Paulo realmente teria que ter ido para os pênaltis com o Corinthians? Foi mão do Lucas? O que vocês acham? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mais tarde eu volto com mais notícias do nosso Tricolor. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e vamos São Paulo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo.